Quem aí está preparado para ser impactado pelas batidas do jazz? Marabá será palco de um dos maiores festivais de música instrumental de Carajás, nos dias 11, 12 e 13, no Centro de Convenções. O organizador do evento fala com propriedade da proposta da diversidade musical inclusiva. Faz uma programação nível 1 no Brasil, assim, da música instrumental brasileira. A proposta desse ano é a gente apresentar um pouco de que existe de mais diverso na música instrumental brasileira, seja ela no funk, no rock, no blues, na música popular propriamente dita, e nas interconexões que ela tem com as questões de matrizes africanas no Brasil, como a gente vai ter no show do Joab e no show da Suca. Sobre acessibilidade, o projeto é inovador, porque além de a gente estabelecer as situações de tradução em libras para os públicos que precisam disso no festival, a gente tem uma outra questão que é inovadora na região, que é a narração de audiodescrição. Então a gente consegue incluir pessoas cegas ou com baixa visão. O festival contribui com o desenvolvimento da cultura e da música autoral em Marabá, que também resgatará os valores da música amazônida e ribeirinha. Esse ano nós vamos ter dois trabalhos que serão apresentados inéditos dentro do festival, que um é do Dauro Remo, que é violonista, ele está acompanhado por um cesteto que vem de Belém, vai fazer um show no domingo. E o Bruno Fernandes, que é guitarrista, professor, toca com diversas bandas na cidade, vai estar apresentando um trabalho que ele vem dialogando com a música ribeirinha, com a música amazônida. Então é um verdadeiro caldeirão da cultura popular brasileira em Marabá. Luz, câmera, ação. Olha, serão 16 horas de festival, 57 artistas na programação e 9 atrações nacionais. Realmente um festival digno em solo marabaense, com muitas atrações. Os bastidores estão acontecendo, toda a produção está todo vapor. E o melhor de tudo, entrada gratuita para promover mais acessibilidade e inclusão em Marabá. Uma programação à altura de capital, totalmente gratuita ao público e conta com um círculo de apoiadores. Nossos ingressos em todos os eventos que nós fazemos na The Rock Produções, a pessoa não precisa sair de casa. Basta entrar no celular, busca lá no Google, Marabá Jazz 2023, que o primeiro link vai aparecer o da Simpla. Lá você entra na Simpla e já reserva o seu ingresso. Ainda temos ingressos disponíveis, mas já está acabando, viu? A gente vai ter esse centro de convenções lotado para prestigiar a segunda edição do Marabá Jazz Fest de maneira totalmente gratuita.